E aí, meninos, tudo jóia? Agora que nós já derrotamos um chefão, o primeiro chefão, né? Lá naquela igreja gótica, aquela igreja bonita. Nós temos que ir atrás do general Detchett, que está lá na costa báltica. E ele pretende lançar um míssil desse lugar, um míssil com uma algiva química. E para nós chegarmos até lá, nós vamos ter que entrar sorrateiramente numa base militar que existe aqui. E assim, fazendo o menos barulho possível. Porque os alarmes que tem aqui são chatos demais. Então, opa, peraí. Tem uma casinha ali. Bora ver. Peraí. Deixa eu usar o binóculo. Ah. Pelo menos um carinha tem ali, né? É, mas uma casa desse tamanho... Opa, tem um buraco lá também. Uma casa desse tamanho, deve ter mais coisa, né? Tá, 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 tá. Vamos chegar lá pertinho deles. Deixa eu ver. Eita, 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 eita. Ih, acho que me detectaram. Não, 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 não. Peraí. Ah, peguei, peguei. Não, não peguei não. Caramba. Não é para fazer barulho não, rapaz. Peguei. Ih, tem outro, tem outro. Cacilda. Peraí. Pô, Marcão, que pisada na bola, hein? Não era para fazer barulho. Deixa eu ver. Onde que eu estou indo? Pelo rio também? Ainda bem que o rio é bravo. Deixa eu ver o que tem para cá. Parece que não tem nada. Mas beleza. Vamos voltar aqui. Ver o que tem para pegar. Vamos no sótão. Vamos ver se não tem soldado aqui. Ou pelo menos uma arma, uma medicação. Não, não tem nada, não. Tá, beleza. Vamos continuar. Bom, como eu disse, até caí... Fiz errado, né? Porque não era para ter barulho. Opa. Eita ferro. Ih, caramba. Imposto de vigília. Opa. E aí, meu amigo. Não vai ser muito bolinho entrar aqui, não. Você viu? Tem força aérea por aqui. Tem postos de... Caramba, peguei. Tem postos de... De vigilância. E... Opa. Quem está escutando um somzinho aqui, meu? É aqui de dentro. Deixa eu ver. Ah, rapaz. Uh. Deixa eu ver se o cara lá da torre não vê a gente, né? Então, aqui parece que é o seguinte. Se você usar... Essa arma aqui, que é a Stan. E... De preferência é ela ou... Uma faca. Ó, aqui tem um túnel. Mas não vai abrir... Vamos seguir por aqui, ó. Então, uma arma silenciosa. A metralhadora aqui, a... A MP40 aqui está descartada. Olha lá. Outro posto. E... E... Olha lá. Mais outro posto. Então, nesses postos aqui... Postos aqui tem... Cada um tem o seu... É... Seu alarme, né? E aí, cara. Se esses caras te ver, já era. Já mela a missão. Então, você vai ter que voltar do zero. Então, vamos ver... De boa... O que a gente pode fazer para nos ajudar. Olha lá. Desce aí, marcau, desce aí, marcau, desce aí, marcau, desce aí. O cara já está aqui. E ali tem uma entrada. Vocês estão vendo ali, ó. Né? Jóia. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar... E seguir adiante... Aqui. Cara... Tudo bem. Eles ainda não viram a gente. Essa arma que eu peguei agora, esse rifle, meu... Aí, ó. Nem pensar em usar, cara. Porque ele é escandaloso pra caramba. Ah, o caminhão. Bom... Eu acredito que sim. Nada que tem a escandalização. Ah, aqui tem uma porta. Uma das maneiras de entrar nessa base... É... Lá na costa báltica... É... Através de... É... Entrar clandestinamente. E tem que ser num veículo deles, claro, né? Onde vai isso aqui? Ih, tá ali. Deixa eu ver. Vamos ver um pra cá. Deixa eu ver o que a gente pode fazer por aqui. Nenhum alarme suou. Ninguém gritou. Quer dizer... Os caras deram um disparo ali, né? Mas... Como... O lugar que os caras estavam é longe dessa... Olha, tem dois soldados ali? Tem dois soldados. Jóia. Só isso? E ali? Ah! Putz. Pior que você... Nem imagina quantas pessoas tem ali dentro, né, cara? Esse que é o problema. Essa missão é enjoada, cara. Essa missão é aquietar o negócio. É... Você matar na surdina e os caras te... Percebem rapidinho. Eu não sei como não deu... Como não melou agora. Olha lá. Só precisa ficar mais perto. Ah, tem um aqui, ó. Bem perto da... Peguei. Vamos lá. Vamos lá, Marcão. Lembrando que tem o posto de comando aqui, ó. Peraí. Vai, 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 vai. Não vira pra trás não, cara. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Nem faça barulho. Tá, certo. E aqui... Epa. Ui. Opa. Tem uma Thompson aqui. Uma arma. Deixa eu ver. Oh, joia. Se bem que essas armas aqui, se eu der um disparo, não vai ser legal. E o que mais? Só isso. Deixa eu carregar, né. Caso... Mas se eu usar ela, cara, eu tô lascado. Elas são muito... Opa. Eita. Joia. Ah, cara. Eu esqueci o nome dessa arma aqui, cara. Mas ela é... Ela é hiper silenciosa. E vocês estão vendo aí, ó. É tipo um infravermelho. Olha lá. Justamente pra esse caso aqui, ó. Vamos ver. Deixa eu ver se eu... Ali, ó. Deixa eu ver, cara. Mas dá medo, cara, de você chegar e errar e os caras a tocar o alarme, né. Então eu vou ver se eu mato ele. Assim. Desce, 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 marcão. Serencio total. Serencio total. Deixa eu... Deixa eu fazer o seguinte. Não fica muito aqui, não, meu. Nem usar essas armas. Opa, tem um capacete aqui. Ah lá, ó. Aqui tem um... Um alarme. Lá tem dois soldados. Deixa eu ver. Não, não. Essa aqui, não. Vamos ver se funciona, cara. Deixa eu aproximar... Às vezes... Deixa eu ver. Ah, onde ele deitou. Outro também. Jóia. Vocês viram que o silenciador dela é maravilhoso, né. Agora... Agora... Eita! Putz, me detectaram, cara. Vou ter que correr. Cadê, cadê? Tem um cara aonde? Aqui, aqui. Eita! Ah, vai dar... Vai errar, vai... Vai dar erro, vai dar erro. Não faz barulho, não. Não faz barulho, não. Peguei? Não faz barulho, não. Não faz barulho, não. Vai estar com o alarme, quer ver? Vai dar... Vai dar erro. Zica, hein. Não. Olha lá. Ali tem outro alarme. Daquela casinha. Não deu erro, não, cara. O que tem aqui? Eita! Tem um cara ali dentro. Olha aí. Opa! Desculpa atrapalhar a sua leitura aí, hein, cara. Vamos ver. Aqui, ó. Olha lá, ó. A substituição da V2, combustível líquido para... Para... Enviar para o míssil, né? Deve chegar logo. A essência para esta carga deve ser entregue, não sei o quê, não sei o quê, rapidamente. E não vai ser tolerada essas coisas. Essas coisas militares, né? Essas ordens que não podem falhar. Vocês estão vendo aí que... O combustível para o tal míssil já está chegando. E... Caralho. Deixa eu ver. Ali tem umas... Ali... Naquela caixa d'água ali tem umas... Os corrimão ali. Opa! Se tem corrimão... Quer dizer que pode ter gente, né? Ó, aqui eu vou ter que... Acho que usar da minha... Ah lá, tem soldado ali, meu. Ah lá. Eu vou entrar naquele caminhão. É ele que vai para... Para a base do míssil, da V2. Eu vou tentar quebrar o vidro aqui... Com essa arma mesmo. Deixa eu ver. Vou arriscar, cara. Dei errado. Um... Putz, o cara deu um tiro. Não ouviu, não? Deixa eu ver. Certo. Aquele carinha que estava passeando ali... A gente não pode roubar ele. Por quê, cara? É ele que vai abrir a porta para os caminhões. Esse último soldado... Olha lá. Só corre por aqui, ó. Esse último soldado a gente deixa por último. E está aí o caminhão, ó. Joia! Todos os objetivos completados. Beleza. Lá vai o caminhão. E lá... Vocês estão vendo, ó... A gente ali. E vamos ver o que... Vai dar na próxima missão. Fui, meninos! Fui, meninos! Fui, meninos!